Oi gente, olha só, já é dia 20 de dezembro, tá quase na hora, Natal tá batendo na porta, eu tô dando os últimos retoques aqui na nossa árvore do SCC SBT. E pra deixar você super bem informado sobre tudo o que aconteceu ao longo desta semana aqui no Estado de Santa Catarina, você vai conferir o nosso hashtag Cestou de hoje, olha só. A semana começou tensa no Estado, com mais um assalto a banco com reféns no Vale do Itajaí. Foi na tarde de terça-feira, em Apiúna. Os criminosos invadiram uma agência do Bradesco e utilizaram reféns como escudo humano. Na fuga, eles amarraram um homem no capô de um carro. Quatro criminosos já foram presos pela polícia e um foi morto em uma troca de tiros com a PM. Além disso, um bancário da agência assaltada também foi detido, suspeito de ter envolvimento no crime. Do Vale, a gente vai para a capital, onde tem notícia boa. Há menos de dez dias de ser reaberta, a ponte Assílio Luz passou por um teste de carga que colocou ao mesmo tempo 48 caminhões enfileirados em cima da ponte, cada um deles pesando 20 toneladas. Ao todo, quase um milhão de quilos provaram que a velha senhora está de volta e, dessa vez, preparada para ser utilizada. A reabertura é no dia 30 de dezembro, um marco para Florianópolis e também para todo o estado. Esse clima de Natal também é sinônimo de cozinhas e churrasqueiras a todo vapor. Quem não ama estar junto à família, amigos e fazer aquela ceia gostosa de Natal, hein? Mas a crise neste ano jogou um balde de água fria nas festas de fim de ano. Olha só essa dica. Nessa semana, o PROCON de Florianópolis fez uma pesquisa de comparação de preços entre produtos de sete supermercados de todas as regiões da cidade. E olha, vale a pena pesquisar, hein? Porque a variação chega a 240% no mesmo produto. O site com a pesquisa completa está na descrição desse vídeo. Corre lá! E como o sextor de hoje é em clima natalino, a gente vai ficar aqui esperando o bom velhinho. Enquanto isso, confere aí as dicas de eventos para você curtir o seu fim de semana. Em Chancherê, no oeste do estado, tem evento inédito. O primeiro festival gastronômico do milho na cidade começou na quinta-feira e segue até a segunda-feira, dia 22. A programação é gratuita e acontece na Avenida La Salle. Vai ser uma festa de salgados, doces, bebidas e sorvetes produzidos à base do milho, acompanhada, é claro, de muita música e confraternização. Dica para quem quer se divertir e dar boas risadas, no sábado em Blumenau, o humorista Badim animou o público no Centro Cultural 25 de julho. O evento começa às 9 horas da noite e as entradas podem ser adquiridas por 30 reais. Na capital, o Jurerê Open Shopping, em Jurerê Internacional, está promovendo uma série de atividades de graça entre a sexta e o domingo. A programação de Natal conta com o coral, atrações culturais, aula de yoga, um bazar beneficente e a tradicional apresentação folclórica do boi de mamão. Dica boa para entrar no clima de Natal, hein? Em clima natalino, a gente se despede com esse sextou, o penúltimo do ano. Obrigada pela sua companhia. Vou continuar aqui ajeitando a minha árvore. Feliz Natal! Feliz Natal!